Em Território Inimigo Nunca se esqueça de que, quando estamos lidando com algum prazer em sua forma sadia e normal, estamos em certo sentido em território inimigo. Tenho ciência de que temos alcançado muitas almas por meio dos prazeres. Em todo caso, trata-se de uma invenção dele, não nossa. Foi ele quem criou os prazeres. Todas as nossas pesquisas até agora fracassaram em criar algum. Tudo o que podemos fazer é encorajar os seres humanos a experimentarem os prazeres que o inimigo criou. Mas, em um momento, tentamos transformar as condições naturais de qualquer prazer em algo que seja menos natural, menos característico do que o seu inventor e menos prazeroso. A fórmula é uma dose crescente de desejo em troca de um prazer cada vez menor. Isso é bem mais seguro e tem muito mais estilo. Comprar a alma do homem em troco de nada é o que pode fazer, de fato, agradar o coração de nosso pai. E as crises são o melhor momento para dar início a esse processo. A fórmula é uma dose.